Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Eu sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade das senhoras Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba E o meu nome, ninguém vai botar na lama Diz um dito popular Morre o homem, fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada 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 de um samba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto